Fala pessoal, tudo certo? Você que segue o nosso querido Compras Paraguai, estamos de volta para mais um vídeo. Esse vídeo é para esclarecer para você que está planejando viajar aqui para o Paraguai, agora entre as festas de Natal e Ano Novo. Beleza? Todo mundo na rede social está perguntando, será que as lojas vão abrir? Como é que vai ficar o atendimento, o horário? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Não esquece, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dá essa moral para a gente. Roda a vinheta, depois da vinheta a gente vem com as informações aqui direto da Nissei, você viu né? Estamos aqui na Nissei para gravar esse vídeo e mostrar para você. Rodou a vinheta! Rodou a vinheta galera, eu sou o Lucas Matias, direto aqui do Paraguai para trazer para você. Bom, faz tempo já que a gente está recebendo dos nossos seguidores nas redes sociais, aliás, não segue a gente ainda? Por que não? Está aparecendo aqui na tela, só você ainda não segue a gente no Facebook e no Instagram todo dia. Eu disse todo dia, a gente está trazendo conteúdo legal, novidade, informação para você se planejar para fazer a sua viagem de compras aqui para o Paraguai. Bom, como eu disse, faz bastante tempo que a gente está recebendo dos nossos seguidores perguntas sobre como é que vai ficar o horário, será que no dia 24 vai ter atendimento, no dia 30, no dia 31 de dezembro, no dia 1º. Vamos falar sobre isso agora, beleza? Se você está planejando vir aqui ao Paraguai e comprar, você tem que se atentar a algumas coisas. Primeiro, nos dias 25, Natal e dia 1º, primeiro de ano, ano novo, as lojas estarão fechadas, está aparecendo aqui. 25, Natal e no dia 1º fechadas. Nos dias antes, por exemplo, 24 e 31 também há alteração no atendimento. A maioria das lojas, no dia 24, que é um dia antes do Natal, pode atender até o meio-dia. Tem várias lojas que não atendem já no dia 24, para você se organizar, beleza? Então, no dia 24, se você vier para cá, algumas lojas devem atender até o meio-dia, o horário está igual entre o Brasil e o Paraguai. Algumas, inclusive, não vão abrir. Então, é importante que você pesquise a sua loja de confiança, se ela vai ter o atendimento no dia 24 e no dia 31. Outra informação importante que você precisa se atentar, galera, tem algumas lojas que não vão atender naqueles dias 30, 31, 1 e 2 de janeiro. Já que praticamente cai aí num fim de semana, num sábado e no domingo, o Natal e o Ano Novo caem numa sexta-feira, né? Então, tem algumas lojas que vão aproveitar para dar um descanso para os seus colaboradores. Então, você que está planejando viajar aqui para o Paraguai entre o Natal e o Ano Novo, se programe, tá? Nas redes sociais, a gente vai, ao longo dos próximos dias também, divulgar loja por loja o calendário para que você fique atento. Daí, ainda mais a importância de você seguir o Compras Paraguai, o querido Compras Paraguai, no Facebook e no Instagram. Então, a principal mudança que pode ocorrer, tá? Próximo ao Ano Novo, tá? Algumas lojas podem não atender, por exemplo, 30, 31, 1, 2 e voltar apenas o atendimento no dia 4, na segunda-feira, 4 de janeiro. Então, a tendência, você que está seguindo a gente aí, é de que ocorram essas mudanças. Até o dia 23, o atendimento aqui no Paraguai é praticamente normal, tá? A partir do dia 24, dependendo do que você comprar ou a loja que você quiser visitar, tem que estar atento. Combinado? Mais uma dica de amigo, beleza? Esse foi um vídeo bem objetivo para responder. Manda esse vídeo, o link dele, para quem tem dúvida, está planejando comprar, quer se hospedar aqui na fronteira. Informações importantes, tá? Para você que está querendo se hospedar, tranquilo para passar. Fiscalização, como sempre, para nós brasileiros, todo dia a gente atravessa. A dica que a gente está dando nos últimos meses, desde a reabertura, é atravessar a pé, bem tranquilo. Você faz o seu exercíciozinho do dia, caminhando. Você prefere de moto, de mototáxi, né? De táxi, enfim. Outra dica, vai se hospedar em Foz? O Uber não traz aqui para dentro, tá? O aplicativo. Os táxis, sim. Há alguns táxis que fazem essa travessia. Porém, você que opta pelo aplicativo, ele não traz aqui para o Paraguai. Ele deixa você bem na ponte e você pode atravessar a pé, beleza? O horário de saída tá tudo normal, tudo tranquilo. E o funcionamento agora, nesse fim de ano, foi repassado. Eu sou o Lucas Matias, direto aqui da Nissei. Tá aparecendo a logo aqui da loja. Um grande abraço para você. Semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal. Não esquece o like. Segue a gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho